Biro, ó, tá aí pronto, preparado, e querendo, bem amando e pronto, é, já, já, é, não é, será pra mim? Esse que dá pra esse baixinho que ele rouba dessas botas, viu? Esse é o pior ladrão que tem pra quejar, ele conversa, é ele? Olha, Biro, eu conheço de longe, rapaz, olha, Biro, tá aí pronto, tô pronto, você vai ver, ele disse que correu no São Paulo, quantos anos tu correu em São Paulo? De 5 anos em São Paulo, como é nome do seu carro? Era Sassarico, olha aqui, pô, como é nome do seu carro, virou? Era Sassarico, vira Holanda em São Paulo, aonde? Vira Holanda em São Paulo, em São Paulo, vira Holanda, ganhe mais, tem lá, maquejado, vou já, chega aqui o cara vai dar a bota aqui, ó, de qual peito tosse botar, virou, Vamos aí, fica de 120 Virou de um papo, que não roubou, virou, rapaz